Estou aqui neste momento na BA 826, a BA que dá acesso ao aeroporto de barreiras aonde havia uma pequena cratera, mas devido às últimas chuvas que caiu no mês de janeiro está se tornando uma grande cratera, pondo em risco as pessoas não terem mais acesso ao aeroporto de barreiras e aí a coisa fica feia. E eu estou aqui para o blog Carlos Modesto, vou mostrar para vocês o close estou subindo aqui a ladeira e vou mostrar para vocês como está a situação aqui da pista que dá acesso ao aeroporto de barreiras que é a BA que dá acesso ao aeroporto de barreiras o principal aeroporto aqui da região oeste da Bahia aonde passa constantemente centenas de pessoas diariamente para pegar voo vindo de outra cidade para a nossa região e o que acontece? Qual o retorno que está tendo? dá um close aqui, dá um close cenegrafista mostra aqui a cratera, o grande buraco que se tornou aqui na pista que dá acesso ao aeroporto de barreiras e a grande pergunta que fica no ar é a seguinte até quando vai ficar desta maneira? mas segundo informações, a CEINFRA confirmou que até o final de abril começam as obras de reparo e segundo, ainda segundo a CEINFRA esse trabalho todo de recuperação levará cerca de 60 dias para ser concluído vamos torcer que dá tudo certo, né Juninho? dá um close aqui pai, chega meu filho está com medo Juninho? o governador está lá em Salvador meu filho olha, mostra aí Juninho dá um close aí e 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 aí